Eu não quero entrar em desespero Quantas vezes vi o seu carinho brincar com o meio E agora vejo que você amou me esquecer Eu não quero me pegar sonhando que estou do seu lado E acordar de coração pensando que estou sendo amado Eu não quero solidão fazendo casa em meu olhar O amor assim só serve mesmo pra fazer chorar Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes eu voltei e você voltou Duas ou três vezes e já deu pra perceber Se eu quiser um grande amor não vai ser com você Eu não quero entrar em desespero só te procurando Seu amor entrou na minha pele, não sai nem lavando Quantas vezes vi o seu carinho brincar com o meio E agora vejo que você amou me esquecer Eu não quero me pegar sonhando que estou do seu lado E acordar de coração pensando que estou sendo amado Eu não quero solidão fazendo casa em meu olhar Um amor assim só serve mesmo pra fazer chorar Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes eu voltei e você voltou Duas ou três vezes e já deu pra perceber Se eu quiser um grande amor não vai ser com você Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes eu voltei e você voltou Duas ou três vezes e já deu pra perceber Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes e a gente se separou Duas ou três vezes e a gente se separou Legenda Adriana Zanotto